Para tudo que o vídeo de hoje é uma dica assim, daquela dica de milhões, eu tenho certeza que vocês vão achar isso. Pra quem não me conhece, se caiu de paraquedas aqui no canal, eu sou Josi Silva e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Bom, gente, com dificuldade de tirar aquela colinha das garrafas, dos rótulos, quando a gente quer reaproveitar, né, a garrafa, afinal de contas, temos que cuidar do meio ambiente, que nada melhor como reaproveitar garrafas que iriam pro lixo, principalmente aqui no Brasil, que o descarte é feito totalmente de forma errada, né, gente? Vamos ajudar o meio ambiente e com essa dica eu tenho certeza que você vai achar muito mais fácil reaproveitar essas garrafas. Bom, mas antes da gente ir pro vídeo, que tal você que ainda não é inscrito aqui no canal se inscrever aqui no canal? É totalmente gratuito, é só clicar aqui, é gratuito, você tem acesso a mais de 200 vídeos aqui no canal com inspirações e dicas incríveis que vão ajudar muito o seu artesanato. E também, gente, ativa o sininho aqui desse lado, que assim você recebe notificação do YouTube toda vez que eu postar vídeo novo, que é toda quinta-feira às 13h15 da tarde, assim você não precisa esquentar a cabeça com o horário, porque o YouTube vai te notificar que o vídeo novo tá no canal e você vai receber em primeira mão, vai ser um dos primeiros a assistir a última novidade aqui do canal. Também eu quero falar pra vocês deixarem uns comentários aqui, inspirações, pedidos de vídeo que vocês querem ver mais aqui no canal, tá bom? Assim vocês facilitam muito e eu consigo trazer bem exatamente o que vocês estão querendo ver. Agora, sem mais delongas, bora lá pra esse vídeo? Atendendo a pedido, estou aqui pra trazer essa dica incrível de como tirar a cola das garrafas, né? Essa cola que fica depois do rótulo das garrafas. Tem várias formas, mas essa daqui é a minha preferida e é a que eu sempre uso. Quando a gente tira o rótulo, sempre fica assim, né? Essa colinha, às vezes fica mais, às vezes fica menos e isso dá um trabalhão se a gente for tentar tirar só no MUC, né? Então, a dica é a seguinte, fica ligadinha aí. Primeiro, pra você tirar o rótulo, eu te aconselho sempre a usar uma faquinha. Esse rótulo aqui é super fácil porque ele é meio de plástico, sabe? Então, não é papel. Quando é papel, a gente tem que deixar de molho, mas quando é esse de plástico, a gente vai com uma faquinha assim, olha, vai puxando. Então, só cuidado quando se cortar, por isso eu gosto de usar essas sem corte, tá? Aí a gente puxa. Ó, como é que ficou? Esse lado aqui, ó, ficou com mais cola essa parte do rótulo do que esse aqui que eu acabei de tirar. Então, isso acontece. Primeiro passo é fazer isso, tirar o rótulo. Feito isso, totalmente sem rótulo, agora vem pulo do gato. A gente vai precisar de óleo de cozinha, tá? Um pouquinho de óleo de cozinha já vai ser suficiente. Esse é óleo de soja mesmo, pode ser o de girassol. Se tiver isso, você só não vai desperdiçar óleo de... O azeite, né, que tá muito caro, né, gente? O óleo super funciona. Aqui eu coloquei um pouquinho no prato já. E com o dedo mesmo, a gente vai passando onde tem cola. Todos os lugares que tá sujinho de cola, você vai passar. Pronto, feito isso, passo o óleo em cima de todo lugar que tem cola. Você deixa descansar, em média, 15 minutinhos já funciona muito bem. Mas não precisa ter pressa. Se tu tiver tempo, pode deixar de um dia pro outro que não vai ter problema. Deixa esse óleo aqui descansar em cima dessa cola. Vai fazer outras artes e depois você volta. Que aí vamos seguir com o passo a passo aqui. Passado aí o tempo, depois que você passou o óleo e deixou. O próximo passo, super prática, é você enfiar essa garrafa embaixo da bica mesmo. E usar detergente e uma esponja e esfregar. Caso você queira também, você pode ir tirando o excesso. Deixa eu mostrar. Com uma faquinha, com a mesma faquinha que você tirou o rótulo. Deixa eu pegar esse aqui, eu acho que tem mais sujeirinho. Já tem uma outra aqui. Deixa eu fazer de pertinho que vocês já vão ter noção. Tá com óleo, tá escorregado. Ó, esse aqui tá com bastante cola. Mas aí eu já gosto de fazer, sabe o quê? Enfiar embaixo da bica e com detergente e a esponja. Esse ladinho grosso aqui fica novo. Vou fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, lavei. Olha que coisa mais linda. É muito fácil, gente. Se você na hora de lavar tiver ficado um pouquinho tempo. Tiver ainda com um pouquinho de pressa. Você pode usar o bombril também pra tirar que fica muito mais fácil. Mas olha como é que fica. Agora você pensa, como fazer uma garrafa que tá cheia de cola, que vem com rótulo, que fica assim cheia de cola. Olha essa como é que tá. Muita, né? Ficar assim, reluzente. É muito simples, não é? Bom, então aproveita e compartilha com a galera essa super dica que eu tenho certeza que vai facilitar muito a vida de vocês. Fala a verdade, não é muito simples limpar aí essa cola de rótulo. Seja qual rótulo for, mesmo se for de papel, que também fica desse mesmo jeitinho, é o mesmo esquema, gente. Caso você tenha alguma outra forma de tirar esses resíduos de cola aí dos rótulos, bota aqui nos comentários pra gente que eu tenho certeza que a galera vai gostar muito de saber mais uma opção. Gente, tem uma mosquitinha. É da bem isso? Sai daqui, mosquitinha. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de compartilhar esse vídeo aí nos grupos e todo mundo que você conhece sabe que vai se dar muito bem sabendo desse conteúdo. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Beijos, artejo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.